Hoje, 13h15 da tarde. A senhora poderia me dizer onde estava na noite em que houve aquela explosão lá no shopping de Tinguá? Não sei de que noite está falando. A senhora estava no sassolamento naquela noite. O seu carro foi identificado e testemunhas reconheceram a sua foto. Você matou a Deus? Com medo que ele te denunciasse. Não foi, viu? Chamas da Vida E prepare-se, os tempos mudaram, os conflitos nem tanto. Próxima terça, 9h da noite. Estreia, Todas as Garotas em Mim, a nova série da Record TV.